Com mais de 16 anos no mercado, a Fave Norte tem sido promotora na qualidade do ensino superior, oferecendo uma infraestrutura adequada para o aprendizado teórico e prático. Conta também com um quadro de profissionais altamente qualificados. Venha ser Fave Norte! Aqui você tem todas as chances para estudar. Fave Norte!